Música 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 Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Infame Second Son. Estamos agora promovendo, promovidos, quer dizer, bioterroristas, só porque estava aqui a passear e apanho aqui estes carimelos pela frente, estes ladrões, seus malucos e efembreios, e está. Estamos promovidos a bioterroristas. Ora, vou a caminho do meu próximo bairro, como podem ver aqui no mapa, temos já 3 bairros controlados desta primeira cidade e vamos aqui para o nosso quarto bairro, peço desculpa. Antes de mais, destruí aqui estas câmeras, que eu não gosto de Mirones. O que eles foram, que os porcos? Ah, pum, tu. Gosto muito pouco de Mirones, por isso. A casa ali, está ali escondido? A câmera, que os porcos? Que é mesmo assim que eu gosto. Uma, mais um, que os porcos. Aqui estes gajos. Toma, toma! Ixi, apacheco! Mais uma câmera ali à frente. Assim é que eu gosto. Todas as câmeras eliminadas. Bem como estes carameles. Olha, antes de mais, vamos chupar aqui mais um fumozinho. E os gajos estão lá em cima, acho eu. Olha, não, está aqui um, olha aqui um. Olha, vai ser assim. Pum! Pum! Pum, olha! Solta! Oi, 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 oi... Es te gama! Não é isso tão mal! É só vaz na boca! Tu! Vem herendo. Ah, falhei o tiro! Que estruspido! Wow! Alguém está a chover? Ah, aqui uma porra de uma câmara! Que eu não tinha visto! Até aqui mais um! Tau! Limpinho! Vamos subir lá para cima, lá em cima, que está a ver tudo! Olha, aí já está! Olha lá! Olha lá! Abaça! Vou continuar a trepar... Aqui! Exatamente! O velho na boca agora não dava nada na espera! Toma! Ah, sacana! Aquele bateu-me bem agora! Não dava nada na espera! Ai, Jesus! Está tudo atrás de mim! Vai! Vou tentar fazer uma coisa brutal! Vai ser assim! E já está! Querias-me apanhar, não querias? Querias ir a gambas! E já está para dentro! Estes gajos da metralha que são bem lixados! Ah, sacana! Querias-me mandar para o chão! Ora, vai ser assim! Acabou-se a brincadeira! Delsin, não sou mega power! A ver se a febre é alguém! Uou! Uou! Numa em cima deste! Paim! Bacanudo! Perfeito tem bosta! Estorulho! Ah, sim sim! Vou-te mesmo deixar vivo! Só mesmo porque tu queres! Porque és meu amigo! Andás comigo na escola! Era já a seguir! Toma! Ora, então! Enquanto ninguém me afiambra! Já vou despachar isto! Eu preciso é dos meus poderzitos! Ora! Toma! Lá! Morangos! Incha para seco! Ui! Especialmente ninguém fica que vai explodir alguma coisa! O que é que eu dás? Ah, então! Ah! Pensei! Pensei que não explodisse! Ora! Aí está! Drenar! O belo do chão! O belo do fumo! Ainda mais ninguém vive! Põe não? Ora! Vamos trepar assim! Olha! Este é meu! Ora! Eu estou aqui! Ali está o tal do telefone! Oi! Drenar fumo! Aparece sempre bem! Exato! Fragmento! Mais outro fragmento! Mais outro fragmento! Mais outro fragmento! Está aqui um fragmento a passear que eu estou a ver! Olha ali o gajo! Ah! Se é que eu não falhei! O que eu falhei temos que fiz assim! Incha! Oi! Oi! Vamos seguir em cima deste fragmento! Recuperado! Está aqui uns gajos perdidos! Incha! Andá cá! Fujas! Não dói nada! Yes! Veio aqui meio dúzia deles! Vamos fazer assim! Pumba! Fostes! Tu! Não fujas! Não custei nada! Já vais com os porcos! Solta! Timba! O que é que temos aqui? Ah! Ok! Uma gaiola! Não vamos libertar ninguém! Vamos mesmo matá-los! Eu gosto é... Matar estes carameles! Dos civis mortos! Exato! Vamos então tentar apanhar mais um fragmentozinho! Está aqui uma carrinha! Oh! Estava! Eu acho que estava só! Um beijo! Bitch! Exato! Temos o fofo no máximo! Não! Não te mate! Só não te mate se não me apeteceres chavala! Já fostes! Está aqui um fragmento a voar mesmo a pé de mim! Vamos correr atrás dele pessoal Ah, sacana Tanto que lhe falhei tudo, não acredito Bora, bora, bora Vamos segui-lo Esperar assim para o ar, olha acertei Feito E falta só mais um fragmento Ora, vamos trocar aqui assim Yeah, nice Nice Ora, este fragmento cheira-me que esteja Aqui em cima Olha, se eu só não adivinho Era o melhor Uh Fragmento superado Ou não Não acredito Então, tens uma escada chaval Usa a escada, deixa de ser assim Agora é assim Fragmento superado Fragmento superado Vamos já já A nossa side quest Ora, temos dois grafitis aqui O que é que se passa aqui? Ora, agora Não quero saber Temos dois grafitis Vamos fazê-los Depois vamos rapidamente apanhar os fragmentos Ora, primeiro grafiti Aqui sim senhora Sacudir a lata E vamos nós Ah, nossa bela pintura Ora, eu cheiro-me que isto seja uma explosão Ou então fogo Cheiro-me mais a explosão Ok Uh Talvez seja um tubarão A mandar sangue Ou whatever Yeah Isto não tem nada a ver né? Explosão, tubarão, sangue Nada a ver Isto está Bonito Tubarão lindo Aqui o chaco A comer Onde a gente deu pé, digo eu Aqui para o lago dos tubarões Não sei que radical Delfim és um filho da mãe talentoso És mesmo chaval És um ganda maluco Ora Pum Oh Pois é Não gosto de ativistas carago Tumba E ora, próximo grafiti aqui em baixo Corvo do lunático Sacudir Que é para a tinta não ficar colada Agora que eu reparei que diz ali A cena Do que é que é o grafiti Ora Um corvozinho branco Um estranho Parece mais uma pomba Agora sim preto Eu não sou pintor Para mim pintar algo com pó preto Mas pronto O gajo quer fazer varilhos e etc e tal Já Ficou mais bonito, claro Porque eu não preciso de nada disto É giro Mas nada Lindo Acid uma caveira Muito bonito Ora Então Vamos Oi Sai da minha frente Mas se tu falas assim não tens medo Vamos tentar fazer aqui já Ah É da câmera Exato Segue Ah É do outro lado Não há crise A gente dá-se um pulo lindo E cai-se mesmo em cima da câmera Oh pronto Está de um lado direito em cima Ora Está para ali Está ali Aí Pum Fecha o jockey peak Ora Ora Temos Um fragmento cá em cima Está ali O malante está a voar Isto tem que estar acertando o gajo E vou Ah quase Se eu fosse bom acertava Vamos Talvez apanhar primeiro este fragmento Também está para aqui Deve estar em cima Deve estar aqui Deve estar em cima Deve estar aqui Pum Deve estar aqui Da cá E agora Agora como é que trepamos Estar para cima Oi 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 Como é que trepamos para isto chaval? Diz-me Qual a misericórdia? Não existe misericórdia Ah Sabal Sabal Onde é que tu estás? Quem me estás a atingir? Quem é se tu Me atinges assim? Pumba Não gosto de torres Eu nunca conheço torres Eu desde pequenino que eu não gosto de torres Ui Mas aqui há algo que gosto Amigo Pumba Pumba Já o de suspeito destruída Gosto mais assim Pumba Mais um fragmento do Popeye Yes Maravilhoso E agora? Eu se calhar vou trepar um prédio Para ir cá para cima Veste Deve ser a mim que sim Exato Ok Exato Vamos ir aqui à ponta Salta para aqui Não! Salta! Não tenhas medo chaval É isso Drenem-se fragmento E há em ti maluco Tu não ajudas chaval Ajude-me Tu nem sabes como Ora, apanha esta escada Apanha a escada Não custa nada lá Então O homem não gosta de subir escadas todas Não gosta mais de subir pelas anelas Pelas anelas Pelas anelas Ok E vamos então aqui Para o nosso agente infiltrado Ok É um gajo de gorra azul Enquestrado em uma parede Olha aqui o gajo Fónix Lá da gorra com o que eu vi Já o perdi de vista Ah sacana Como estava aqui? Ah Esta é que me lixou O agente fugiu Jesus Jesus Vamos fazer outra vez Não O homem fugiu-me assim do nada Teve bem Teve bem Gostei Próximo Livrar a zona de inimigos Antes de Começar esta missão Ok Deve ser por causa daqueles caramelos Vamos então Limpar o sarampo estes caramelos Estás aqui numa curva Tudo bem? Uma Ora Estamos onde está a carrinha Está esgotada abelhota Eu estou mesmo em cima da carrinha Que cena mais estranha Espantilhado Patilhado Eu não vejo os inimigos Grande cena Demenagem a mim que foi Vou mandar para alguém Pois não, não está aqui nada Mas como é óbvio Será que há para baixo? Ah, deve ser para baixo Cá está Pum Então, então Isso é assim Isso é que foge Esta malta é maluca Sim, 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 olha Amigo Solta-se demónio Tu País de Gales 1-0 Ixi, chaval Esta aqui não está bem na espera Ok Os inimigos Já foram Que os porques Vamos novamente aqui ao agente Eu acho que não tenho muita coisa para fazer neste Não, não temos muita coisa Temos aqui mais 3 coisitas Ora, muito bem Vamos trepar cá para cima Vamos agora novamente aqui ao agente Assim num instantinho Para que o pisado não fique também muito longo Esporulho Não refila Eu receio Isto está? Está quase Está aqui já A cena do agente É o tal caramelo mesmo Vou meter-me um pouco mais longe O que é que faz? É ver se o vejo Gorra azul Inchado à parede Não vejo nenhum gorra azul inchado à parede Não vejo nenhum gorra azul inchado à parede Não, fujas não O agente está a fugir? Ah, estás ali Ok, já te vi Porco O agente já não está a fugir O agente O agente vê que os porcos Ok, temos então a missão do confronto no bairro disponível Deixa-me só Toma, amigo Uma ajuda Foi, foi Foi uma ajudinha Foi uma grande ajudinha Vamos apanhar estes fragmentos Primeiro Este E depois o outro Entretanto, já agora deixem-me ver se tenho alguma melhoria aqui Temos sim senhora Drenagem de fumo Míssel Nice Nice Tá tudo Ok Então É já aqui para o lado Estes para aqui Isso Bacano Tá aqui já um Bacano Pumba Fecha o choque a pique Drogues apreendidas Não era isso que eu queria Pumba Jesus São mais que as mães Não fujas Morre apenas Puf 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 E aqui mais dois Para fazer puff Não Puf Já foram todos acho eu Pumba Vá Ok Ok Tá Drenagem de fumo Drenagem outra vez Apatamos no máximo E já que estou aqui o carrozito Vou aproveitar a fazer este mega power com o Douro Não Estamos próximos Penso que seja aqui um andar de cima Esporulho Ora vou fazer assim Trepar aqui Exato Agora trepa ali Então Salta velhote Olha 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 E agora Vou subir aqui em cima Deste prédio E tal E já vejo Vamos entrar aqui pela jornalita Ou não Muito bem É para este lado sim senhora Vamos fazer isto à pressa Olha aqui Brutal 50 40 40 35 25 23 Não é para este lado 24 É para este Opa Ganhando style Cheira-me que 23 Oi Oi Está aqui Está aqui Está aqui Alguns Parece que estava aqui 7 6 5 Não Jesus Estou mesmo pertinho Não é para este lado É para este Está ali Já vi Nunca lhe diria isto que era Mas o Hank Doctry Era mais esperto do que eu alguma vez pensara O tipo já tinha fugido de algumas prisioneiras Antes de despedirmos E foi capaz de manter a cabeça fria Enquanto esteve em Cardencai Há algo que até os prisioneiros mais espertos Terem dificuldade em fazer Os rumores que se espalharam afirmam que teria sido ele A provocar um acidente em Salmon Bay Que conseguiu libertar-se juntamente com os outros dois Pensa só no quão diferente seria o teu mundo agora Se ele nunca tivesse entrado naquele lugar Ora Isto está A drenagem A drenagem A drenagem vai ser a seguir Fragmente Ora Aqui supostamente Deveria haver qualquer coisa para atraspar né Mas por aí Eu treto mesmo pelas janelas Isto está Lá está a comida Tu Vais com os porcos Porque eu não gosto de ladrões Isto está Até tem somzinho Como eu gosto Como eu gosto Vamos buscar Bairro Quase completo O que é isto? Um posto de análise Vamos deixar este posto de análise Quase qualquer coisa Isto não interessa E vamos Já aqui Cumprir Porque senão O bisário fica extremamente longo E eles vão ter mais de fazer Vamos Telefonar para a Para a Marta Para o que tal seguro Aí está Olá ligou para a linha de apoio do DUP Quer comunicar um incidente com bioterroristas? Sabes que mais? Mais um painel coberto por um bioterrorista? O que é que eu vou fazer? Reconheço a sua voz senhor E não acho piada Nós vamos tratar de si Ok minha senhora Vamos lá Tenho sentido uma esta gaja Nenhum Uou Agora que levei tudo na tromba Não está nada na espécie Ah furei Ai chaval Que é isto? Jesus Jesus O copo teto de mamado E não foi? Ah Estava a ver Alguém vivo? Ah pois está Ora este já foi Tu Também Estão aqui dois perdidos Algures Lá em cima Exato Menos um Menos um E falta aqui o último Que é este belhote Está aqui escondido Ó estava escondido Sacana Anda Aparece Ah está a ver Foi Espetáculo Prova superada Pessoal espero que tenham curtido mais este belo episódio Desenfame a second son Não se esqueçam de deixar o vosso like favorito Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos Subscrevam o canal no youtube Basta ir a youtube.com Barra cccobi Vejam também Facebook e twitter Adicione-me lá Barra cccobi não é mesmo Só procurarem ccrobi nas redes sociais Que provavelmente eu vou estar lá Adicione-me Deixem os vossos comentários Vossas sugestões O que vocês quiserem Terei todo o prazer em falar com vocês Para a semana temos mais infame a second son Até para a semana